Sejam bem-vindas, minhas queridas, sejam bem-vindos, meus queridos, a mais um delicioso Cozinha Amiga, é claro, porque hoje é dia de doce e hoje a gente tem o que, o que, o que? Uma cheesecake de bolo de cenoura. Para tudo, repete, cheesecake de bolo de cenoura. Hoje eu venho com a promessa de quebrar qualquer dieta que vocês estejam fazendo em casa. Eu prometo que hoje eu quebro com essa receita. É uma receita super prática, super tradicional e diferente, porque com certeza quando você falar em casa que vai ter cheesecake de bolo de cenoura, o pessoal vai ficar na dúvida, sim, mas quando experimentar, vai amar isso, eu garanto. Receita fácil aqui no Cozinha Amiga, é claro, mas antes da nossa receita, fiquem com essa dica. Hoje o Cozinha Amiga tem uma receita que eu digo que vai ser a sua melhor amiga na cozinha, porque hoje a gente vai combinar dois sabores maravilhosos. O sabor de uma cheesecake com um bolo de cenoura, ou seja, juntando isso a gente tem uma cheesecake de bolo de cenoura. E para completar, você ainda vai cobrir essa cheesecake com brigadeiro. Gente, desculpa, peço desculpas àqueles que estiverem assim com uma alimentação um pouco mais balanceada, mas hoje eu vou desbalancear, tá? Porque eu quero realmente que vocês façam essa receita, porque é super fácil e muito, muito, muito deliciosa e vai impressionar. Você vai comer ela geladinha, vai dar aquela refrescada e o povo vai amar, é claro. Então o que a gente vai fazer? Para começar a nossa cheesecake, a gente vai fazer a base, que nada mais é do que uma base de biscoito triturado com manteiga derretida. É aquela base bem padrão de uma cheesecake, ok? E aqui a gente está usando o biscoito de amido de milho, tá? Na receita, lembrando, as receitas estão nas redes sociais. Mas se você quiser também, eu já digo que você pode usar um biscoito de leite, não tem problema, quer usar um outro saborzinho, fica à vontade. Eu já triturei o nosso biscoito, bem trituradinho, tá? Farofinha mesmo. E a gente vai misturar esse biscoito com a manteiga. Se ficarem uns pedacinhos, tipo, ó, assim, nossa, não é nada, não sei nem, dá nem para ver o tamanhinho do pedacinho. Olha, pedacinho, pedacinho, não tem problema, tá, gente? Tranquilo. Manteiga já está derretida, a gente vai colocar manteiga, certo? Manteiga sem sal, ok, pessoal? Lembrando, isso é importante. E aqui é só misturar até você formar uma massinha, ok? Se você perceber que tem uns pedacinhos maiores, essa é uma boa hora para você dar uma leve quebradinha neles com a sua colher também, tá? Mas nada que vai impedir o sucesso da sua cheesecake. Ó, quando você perceber que você já consegue fazer, formar uma massinha mais firme, tá ótimo, ok? Essa é a massinha. E aí o que você vai fazer? Você tem que pegar uma forma de fundo removível. Ah, já deixa eu falar uma coisa, gente, importante. Vocês viram que hoje eu estou pegando... Sandrinha não está hoje, a Sandrinha está de férias. Eu vou mandar um beijo, não sei onde ela está, por este mundão. Sandrinha, me traz um souvenir, tá bom? Ó, forma de fundo removível que a gente está usando. Não precisa untar, colocar papel manteiga, nada disso, tá bom? Então, essa base vai inteira para o fundo da sua forma. E aí eu tenho dois jeitinhos de você fazer bacana isso aqui. Ó, pode fazer direto com a colher e ir pressionando, tá vendo? Mas pressiona bem mesmo, tá? Isso aqui, o que você tem que fazer? Você tem que deixar ela sólida, firme. E se você quiser também, para facilitar, até para ser mais rápido, você pode pegar um copo e com o fundo do seu copo você passa ele na sua base do biscoito, porque ele deixa ela lisinha, uniforme, e também já dá essa leve apertadinha. Ó, as laterais, se você quiser subir um pouquinho, pode subir, não tem problema, ok? E aí o que você vai fazer? Depois que você tem a sua base já prontinha, assim, você tem que levar nessa receita, de acordo com o que eu estou passando, no forno, é coisa de minutos, assim, uns 6, 7 minutinhos em forno baixo. Por quê? Porque aí o seu biscoito vai dar uma leve crocância a mais, a manteiga vai ajudar. Só que eu também tenho uma dica amiga nessa etapa da sua base. A base da cheesecake também pode ser levada à geladeira ao invés do forno. Então, se você quiser pegar essa base do jeito que ela está e colocar na geladeira, isso vai solidificar a manteiga, vai deixar ela firme, o biscoito não vai ficar tão crocante. Então você tem as duas opções, forno e geladeira. Essa aqui eu vou levar no forno, porque aí a gente coloca ela lá um pouquinho e deixa, depois eu tiro. Mas eu já trouxe uma pronta também. Isso é mais simples, tá? Forno pré-aquecido. Pronto. Coisa de 6 minutinhos, 7 minutinhos, e aí você já tem a base pronta. Deixa ela fora do forno e espera ela esfriar para a próxima etapa, que é, claro, o bolo de cenoura, que não é bolo, é cheesecake. Então, vamos ver juntinhos como fazer. Para a base, você já sabe o que fazer. Agora a gente vai para o recheio. Esse recheio é um recheio cheesecake, ou seja, ele tem que ter queijo. Então, basicamente, a gente vai usar cream cheese. Mas é um bolo de cenoura, então ele tem que ter cenoura. Pronto. É simples. A diferença é que aqui não vai farinha, tá? A gente vai fazer um creme, que fica bem cremosinho, mas ele vai também ao forno depois. Isso é muito, muito, muito importante, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar só uma dica antes. A minha cenourinha já está, ó, cortadinha, fatiadinha, em rodelas. Eu descasquei. Gente, se vocês não quiserem descascar a cenoura, eu tenho uma dica muito bacana, tá? Pega uma faca e raspa só a cenoura, no sentido mesmo, assim, da base até a ponta, porque assim você não tira toda a casca e você não tira o beta caroteno da sua cenoura. Olha só que coisa maravilhosa. Você mantém as propriedades dela, tá bom? A minha cenoura está mais clarinha, mas tudo bem. Então, o que a gente vai fazer? No liquidificador, a gente vai começar pelos líquidos. Ovos, leite condensado e a baunilha. E a gente vai bater e colocar a cenoura aos poucos, tá bom? Porque se a gente colocar tudo de uma vez, se você tiver um liquidificador, tem que ser muito potente para bater tudo junto. Então, cuidado com essa etapa. Leite condensado. Né? Só tem coisa boa também nisso aqui. E a gente vai levar ao forno, então não tem problema de levar ovo. Tem muita gente que faz cheesecake com gelatina, e aí ela não vai ao forno. Então também não vai ovo, né? Você vai colocar simplesmente o creme, vai bater a gelatina, ele vai dar a sustentabilidade da sua... sustentação. Falei errado. Sustentabilidade. Sustentação da sua gelatina. Vamos bater... Ah, esse aqui não sai tampinha? Vamos bater um pouquinho. Vou bater um pouquinho só esse aqui, tá? Essa é a nossa primeira parte da base. O que eu acabei de falar? Esse cream cheese todo, se eu colocar ele aqui nesse liquidificador, vai ficar uma massa muito difícil de bater. Então o que você pode fazer? Você pode agora unir os dois, colocar na batedeira, mas não bater muito, porque senão ele vai ficar com muito ar, ele vai inchar muito no forno, não é legal. E o que a gente pode fazer é dar uma leve homogenizada nesse cream cheese. Eu vou homogenizar com a espátula mesmo, não tem problema. Ó. Vou passar um paninho na mão só. Aqui. Eu não coloquei ele, ele já não tá na geladeira, ele tá em temperatura ambiente, isso é importante. Utilize os ingredientes dessa receita todos em temperatura ambiente, porque se você colocar cheesecake, ou, desculpa, o cream cheese muito gelado, vai ser mais difícil de bater, tá bom? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar essa mistura aqui, meu Deus, liquidificador é sempre aquela coisa, né? Essa mistura aos poucos aqui, e ir batendo até você ter a base, ou melhor, o seu recheio prontinho, na textura certa que vocês vão ver. Aí o que a gente vai fazer? Eu já trouxe uma base devidamente assada e gelada. Por que eu falei na primeira etapa que ela tem que estar bem firme? Porque, ó, esse recheio, ele é bem líquido, né? Dá pra ver aqui, ó, ó, como ele é líquido. Ele não é um recheio super firme. Então você precisa ter uma base bastante sólida, pra que quando você despeja esse recheio ali, ele não vazar pelas laterais. Tem gente que às vezes não presta muita atenção, e vê que às vezes confunde, tem mais de uma forma. O fundo da forma é um pouquinho menor, e assim por diante. Tem uma dica que eu dou é, passa um pouquinho de papel alumínio na lateral, aqui, exato, pra que ele fique viradinho pra cima, e assim, mesmo que tiver uma frestinha que vai vazar, o papel alumínio vai segurar, e eu garanto que pelo menos não vai dar tão problema na sua casa, tá? Então agora a gente vai colocar, eu vou usar uma concha, a gente vai despejar esse recheio aqui. Não despeja com força nem nada, tá, gente? Do alto, é só preencher, ok? Aqui. Não se preocupe, ele vai dar uma leve crescida, mas também não é muito, tá? Então pode colocar sem medo de ser feliz. Mas só não deixar transbordar, né? Pelo amor de Deus, também. Não vai falar que transbordou. Se ficar muito alto, já pode parar, faz uma outra menorzinha. Ó, aqui já tá até bom. Não vou nem pôr tudo, porque é muito. Olha que coisa mais linda, gente. Fiz uma leve sujeirinha aqui, mas tudo bem, limpa aqui. E agora, uma coisa bacana dessa receita é, enquanto a gente fez o recheio, nosso biscoito do forno já tá pronto. Demorei aqui uns minutinhos. Então o bacana é, quando você vai colocar esse no forno, você já tira aquele pra esfriar. Aí você ganhou tempo na sua receita, tá bom? Só que uma coisa, aquele biscoito tá só em forno baixo. Essa cheesecake tem que assar num forno 180 graus. Então você vai tirar o biscoito e aumentar o forno. E deixar ele lá por mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho. Isso vai influenciar muito, muito mesmo na sua cheesecake. Cada forno é um forno e ela tem que ficar levemente mole por dentro, mas ela tem que ficar firme por fora. Depois ela vai esfriar e vai pra geladeira. Isso é importante. Vamos levar pro forno? Vamos. E eu tenho a minha basezinha ali. Então, ó, o que eu falei? Deixa eu tirar, só pegar o biscoito, porque senão eu vou queimar a mão, né? Nenhum é legal. Ó, tiro o biscoito. Tá ótimo. aqui. E agora a gente já pode colocar cheesecake. Ó, 180, vou deixar ela aí pelo menos uma hora, tá? Vou colocar aqui. Só que aí também tem uma dica amiga pra vocês sobre forno. Prestem muita atenção. É ideal deixar a cheesecake esfriar dentro do forno desligado antes de retirar. Se você pegar a sua cheesecake depois que ela sair do forno e colocar ela já na geladeira ou deixar ela perto de algum ambiente muito frio, ela vai baixar, ela vai murchar, ela vai ficar com um aspecto estranho. Depois que terminar o processo, que você pôs um palitinho, viu que ele tá levemente úmido por dentro, tá na textura bacana, desliga o forno, deixa a porta do forno aberta, mas deixa ela lá dentro. Pelo menos uma hora esfriando em temperatura, assim, natural. E agora pra última etapa da sua cheesecake, a gente vai fazer um brigadeiro e eu tenho uma dica muito bacana pra deixar o seu brigadeiro lisinho. Eu aprendi essa dica com um chefe amigo meu e eu achei ótima e dá super certo. O que a gente vai fazer? Você vai começar brigadeiro assim, é um brigadeiro cremoso, leite condensado, cacau, manteiga e creme de leite. Só que você vai começar diferentemente do que eu acho que vocês começam em casa, colocando tudo na panela e mexendo, primeiro com a manteiga. Por quê? A gente vai derreter essa manteiga e depois adicionar o cacau, fazer uma misturinha entre os dois e aí só depois entrar com o leite condensado e o creme de leite e mexer. Muito bacana. Se você derrete a manteiga assim, você impede que ela crie muito gruminho, né? Ou que o cacau não dissolva direito no leite condensado. Então, ó, vou colocar aqui em fogo alto pra começar a derreter. É só derreter rapidinho. Manteiga sem sal também, lembrem-se. E se você não tiver manteiga e quiser usar margarina, pode? Pode, gente, não tem problema. Contanto que seja sem sal, né? Ó, derreteu a manteiga, já pode entrar com o cacau em pó. Eu estou usando cacau em pó. Se você quiser usar chocolate em pó ou achocolatado, você que sabe, gente, cada um faz um brigadeiro do jeitinho que gosta, tá? Faz essa pastinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? É uma pastinha de manteiga com cacau. É isso. E agora, já pode entrar o seu leite condensado. Que agora começa a tortura. Mexe bem as laterais pra soltar tudo. E uma dica que eu dou também, ó, vai espremendo esse cacau com essa manteiga, vai raspando. Uma dica que eu dou é não entra com o creme de leite agora também. Vai colocando ele aos pouquinhos quando você estiver perto de chegar no ponto, tá? Isso é bacana também, porque assim você não precisa, você não coloca todos os líquidos de uma vez só. Isso demora um pouquinho mais pro seu brigadeiro também. Não tem muito segredo aqui, tá, pessoal? Só uma coisa que você vai ter que entender e não pode fazer é colocar o brigadeiro quente em cima da sua cheesecake fria. aí é problema, tá? Então você vai fazer o brigadeiro e deixar ele esfriar. Ó, vou colocar creme de leite agora aos pouquinhos. Vocês viram que eu tô fazendo esse movimento? Porque eu tô amassando esses restinhos do cacau com a manteiga. Ó, creme de leite também em temperatura ambiente, tá? Nada de colocar ingrediente frio aqui com o brigadeiro quente, sempre em temperatura ambiente, tá bom? Isso é importante. E agora é só misturar bastante até você obter um ponto de brigadeiro. Só cuidado, eu não quero o ponto de brigadeiro de enrolar, tá? Você não vai fazer brigadeiro de enrolar, ele tem que ficar fluido, ele tem que ficar líquido. Então vamos dizer que vai, são dois pontos antes do brigadeiro de enrolar. Então não é naquele momento que você já consegue puxar, que ele vira um creme super firme pra você deixar ele esfriar. Até porque quando ele esfria, ele já dá uma leve firmada também, isso é importante, tá? Sua cheesecake será servida fria, então lembra que depois que você deixar ela montadinha, você tem que voltar ela pra geladeira. Hoje eu já trouxe uma gelada e já trouxe um brigadeiro gelado, então eu vou montar e já posso servir, é diferente, tá? Essa é a única questão. Brigadeiro você sabe que vai, vamos dizer, começar a dar o ponto quando ele começa a borbulhar, porque aí ele tá começando a evaporar e aí ele vai começar a pegar o ponto, então não desgruda dele, tá? Esse brigadeiro também, pessoal, quer fazer pra comer de colher, fica à vontade. Ah, ó, uma dica, inclusive, o ponto do brigadeiro de colher é perto do ponto que a gente quer pra cobrir a cheesecake e a fumaça tá vindo toda na minha cara aqui, ó. Ó, aqui, ó, percebem que ele já tá começando a cair, ó, de novo, em ponto de... ó, tá vendo? Já tá ficando cremoso. Então, daqui pra frente não vai demorar muito. E o tempo que eu deixei sem mexer, ele já cria aqueles... aquelas bordinhas. É daqui terminando já. Que bom, né? Ó, aqui já temos. Vou até desligar pra vocês verem. Olha só. Ó. Olha só. É uma calda, vamos assim dizer, de brigadeiro, tá? Isso aqui não é um brigadeiro de enrolar, mas quando você deixar ele esfriar, ele com certeza vai dar uma firmada melhor e você vai ter como cobrir a sua cheesecake, tá bom? Eu vou tirar ele aqui do fogo pra não deixar ele cozinhando mais. Nossa, tá maravilhoso. E liso. Mas eu trouxe um brigadeiro pronto, que ele já ficou bem gelado, inclusive, e a cheesecake pronta. Vou pegar na geladeira também, porque, né, agora é um momento, um momento. Tcharam! Olha só. Nossa, tá pesada essa cheesecake. Pesada. Olha só. Ela tá na base ainda, ela tá na forma, porque eu vou desenformar ela aqui. Mas olha a corzinha dela. Ai, que bonita que fica no vídeo a cor. Laranjinha. Mais amarelinha do que laranja, né? Normal. Tá? Normal, normal, normal. E aqui eu trouxe um brigadeiro. Olha como ele firmou. Tá vendo? Olha. Viu? Como ele ficou firme? Normal. Como eu falei, esse brigadeiro está gelado, a cheesecake está gelada, então não tem problema. É só você jogar por cima e vamos espalhando aos poucos com essa espatulhinha maravilhosa, angulada, que ajuda bastante na hora de trabalhar dentro da sua forma, tá? Ó. Só espalhar. O que eu sugiro? Quando você fizer o seu brigadeiro que tá na receita mesmo, você coloca, espera ele esfriar, coloca em cima da cheesecake. Ai, vou pôr tudo, gente. Não vou miserer, não, tá? Coloca ele em cima da cheesecake e leva pra gelar de novo. Ok? Aqui, como a gente não tem muito tempinho e não tem problema, porque o meu já tá bem gelado, eu vou só espalhar. Meu Deus. Meu Deus. agora é o momento. Ó, se der uma paradinha na pontinha, pronto. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Desinformar. A gente vai desinformar, momento crucial, sempre tem um pouco de medo dessas horas, né? Mas, a gente tem que fazer. E aqui eu já digo uma coisa, se você não se sentir à vontade pra desinformar a sua cheesecake do fundo dela, bota com o fundo, gente. Se isso vai comprometer o seu trabalho a ponto de quebrar, a ponto de qualquer coisa, gente, na boa, tá? Em casa é em casa. Fiquem tranquilos. Óbvio que, né? A gente quer bonito, então. Ó, a minha forma de fundo removível é diferente. Ela tem essa alça aqui. Então, eu abro. Só que, antes disso, eu vou pegar a faca e dar uma raspadinha na lateral, porque gruda um pouquinho, tá? Não muito. Como eu acabei de colocar o brigadeiro, ele tá molinho, eu vou até embaixo pra também ir soltando tudo. Aqui. Se quiser decorar com granulado, pode decorar, não tem problema, tá? Vou limpar a faquinha pra gente ter um corte limpo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu sempre sinto uma leve... Mas, ó, tá aí. E aqui temos ela também. Olha só. Adoro bailarinas. Adoro. E agora, a gente já pode... Deixa eu enxugar minha mãozinha, porque tá com um leve resquício de biscoito aqui. A gente já pode chamar nossa convidada que se inscreveu pelas redes sociais e vai desfrutar de uma cheesecake de bolo de cenoura. Porque, é claro, uma cheesecake especial para uma pessoa especial. Josi, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. É um momento maravilhoso. Ansiosa. Muito gostoso. Prazer em conhecê-lo. Igualmente, senta. Fica à vontade. Sensa. Pega o seu guardanapinho. Obrigado. Josi, já me conta. Porque eu fiquei sabendo nos bastidores, sabe? Deixa eu pôr aqui pra você. Obrigada. Você faz um trabalho muito diferente, né? Isso. Um trabalho muito especial. É, com certeza. Vamos assim dizer. Por isso que eu falei que é uma pessoa muito especial. Conta pra gente. O que você faz? Eu sou animadora de festa, né? Há 17 anos. E sou voluntária no Hospital do Câncer. Legal. Há 14 anos. E nas casas de apoio, que são onde as crianças vêm de Mato Grosso, Minas, do Círculo Federal, locais longe, precisam se hospedar pra poder fazer o tratamento no hospital. E aí você vai lá dar aquela força pra eles. Isso. Me caracterizo, né, de palhaça. Sou a doutora pipoca. Doutora pipoca. Doutora pipoca. Escolheu um nome salgado, né? Isso. É verdade. Porque todo mundo, assim, eu sempre palhaça, eu tive que ter um nome. Sim. E ninguém achava com alegria, qualquer outro nome. Sim. Aí pipoca, as crianças gostam, mas são um nome muito bom. É um nome muito bom. E faço esse trabalho com muito amor, com muito carinho. Bacana. E amo muito o que eu faço. Tá certo. Por isso que a gente faz também coisas com bastante amor pra vocês, porque vocês põem tanto amor no que fazem, então a gente também quer pôr amor pra vocês, né? Com certeza. E é muito amor mesmo. É. Muito bom, viu? E muito doce também, né? É, um pouquinho doce, né? Vamos experimentar? Vamos. Então vamos. O que a gente faz? Você dá uma primeira garfadinha e me fala se tá bom. Certo. Se tiver bom, eu como. Se não tiver bom, eu como também. Você vai comer do mesmo jeito, Eu tenho que comer. Não posso virar e falar não vou comer o que eu fiz. Não vou comer, né? Gente, olha. Vamos ver. Bom tá, vai. Hum, brigadeiro. Posso comer? Pode. Maravilhoso. Essa tá com mais gostinho de queijo. Eu adoro o queijo. Muito. Ai, que bom. Você veio no dia certo. Vou pegar mais um pedaço. Coma, fica à vontade. Porque aqui a gente tem que comer mesmo, né? Muito, muito gostoso. Parabéns. Obrigado. Parabéns pra nós. Parabéns pra nós, né? Parabéns pra nós, parabéns pra todos. E se você quiser ser como a Josi que veio até o Cozinha Amiga, se inscreva nas redes sociais. Lembrem-se, tudo que a gente faz aqui é pra vocês, por vocês. Um grande beijo e até o próximo Delicioso Cozinha Amiga. E vamos continuar comendo. Vamos continuar comendo.